Em todo o mundo existe várias espécies de serpentes que não são do território brasileiro. Hoje iremos falar um pouco sobre a cobra-tigre. Antes de iniciar o vídeo já quero convidar você a inscrever-se no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Aqui no canal sempre trago alguns fatos. Tem muita serpente que nem possui veneno. Mas por falta de conhecimento de algumas pessoas acaba matando o animal. A cobra-tigre é encontrada em várias partes do mundo, incluindo Ásia, Índia, China, Sudeste Asiático, Indonésia e Austrália. Existem várias espécies diferentes de cobra-tigre, incluindo a cobra-tigre asiática, a cobra-tigre australiana, a cobra-tigre de Sumatra e a cobra-tigre malgache. A cobra-tigre é considerada uma das cobras mais perigosas do mundo, com uma taxa de mortalidade de 40% a 60% se não tratada. A cobra-tigre geralmente tem listras amarelas ou laranjas em um fundo preto ou marrom escuro. Ela pode crescer até cerca de 1,5 a 2 metros de comprimento e tem uma cabeça em forma de cunha. Além de seu veneno potente, a cobra-tigre é conhecida por sua agressividade e rapidez de ataque, o que a torna particularmente perigosa para os seres humanos. As cobras-tigres são venenosas e pertencem à família Lapidae, a mesma família das cobras coral. Seu veneno é altamente tóxico e contém neurotoxinas que afetam o sistema nervoso e cardiovasculares, podendo levar à paralisia, insuficiência respiratória e até à morte. As presas da cobra-tigre são relativamente grandes em relação ao tamanho do corpo e ficam localizadas na parte frontal da boca. A cobra-tigre tem uma aparência distinta com listras que se assemelham a um padrão de tigre ou zebra. As cores das listras podem variar entre amarelo, laranja, branco ou creme e são encontradas em um fundo preto ou marrom escuro. Essas cores são usadas como camuflagem para ajudar a cobra a se esconder e evitar predadores ou caçar suas presas. As cobras-tigres são noturnas e se alimentam principalmente de roedores, lagartos, aves e outros animais pequenos. Elas possuem uma excelente visão noturna, que lhes permite detectar suas presas no escuro. Quando se sentem ameaçadas, as cobras-tigre assumem uma posição de defesa levantando a cabeça do chão e inflando o pescoço em um movimento semelhante a um leque. Este comportamento é conhecido como a postura de ameaça. É importante lembrar que, como animais selvagens, as cobras-tigre não devem ser perturbadas ou provocadas. Em caso de encontro com uma cobra-tigre, é importante manter uma distância segura e buscar ajuda profissional para sua remoção.